Oi gente, hoje a gente tá aqui pra ir no shopping, ir lá pegar o alvo de figurinhas da Copa do Mundo. Então, deixe o seu like e vem comigo. Bora, partiu, vamos. Deixa eu ver o meu elevador. Você vai trocar as figurinhas com os seus amigos do clube da escola? Sem menina, claro. Sem menina, um dia de brinquedo. Papai, esqueci minha carteira. Esqueceu da carteira? Deixa que eu vou pagar essa e depois você paga as outras. Deixa a gente trocar o Leymar. É. Porque a gente não tem o Leymar ainda. Debo nada ainda. Vamos pegar o Leymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. É, Cristiano Ronaldo é mais difícil de pegar o Leymar que o Cristiano Ronaldo. Não sei, não sei, vamos ver. Ih, essa banca aqui tá fechada, ó. Vamos lá na próxima banca. A gente vai lá no shopping, como você falou. Existem vários lugares que vendem. Pergunta pro moço se tem. E quanto que bom moço se tem no álbum da Copa? Tem o álbum da Copa. Ih, acabou, ó. Ih, acabou. Pode ter que ir derrubar. Que deurubutéia. Então, querendo. Não, não. Vamos buscar o álbum da Copa. Pode falar. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia. E aí, tudo bom? Fala aí, João. Tem o álbum da Copa do Mundo? Copa do Mundo no momento eu não tenho, cara. Só tenho kit. Ih. Pode ser o kit? Pode ser o kit. Quanto é o kit? Kit é 80 reais. 80 reais, então. É 20 em pacote com o álbum. Ah, então ele tem. Então ele tem. Então ele tem, ó. Aqui, ó. Ele vai levar? E aí? Fechou o álbum. Ó. Ó. Vamos pra casa colar? Sim. Então vambora. Conseguimos, filho. Bate aqui. Yes. Foi difícil, hein? Pô, tá em falta. Em várias lojas. Em várias lojas não tinha. Conseguimos. Isso aí, é. Aqui, ó, gente. Cadê? Aqui, o Brasil, ó. Cadê o Brasil? Brasil. Que é? É o Brasil. Eu desistei, o que é o... Eu... Deu a última ideia, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Ah, eu acredito que ele vai ficar feliz, né? Ó. Olha. Olha aqui, ó. Ah, eu acredito que ele vai ficar feliz, né? Caramba, tu viu? Será que é o elevador que cai? Me deu um susto, era assim que eu ia ficar lindo Vamos abrir então agora? Vamos, mas eu não sei como é que abre Então abre, abre o plástico primeiro Aqui ó, aqui ó O plástico vem aqui Isso, cuidado só para não rasgar a figurinha e o álbum Dá uma olhadinha, olha Olha quantos figurinhas, olha quantos pacotinhos Vamos dar uma olhada, abre Faz a foto página Olha Os estádios, a tabela Opa, olha, o time do Catar O time do Padua, o Senegal Oanda O Latera Devagarzinho, olha o último Ih, veio figurinha Figurinha grátis, veio o álbum Ih, já tem no Brasil Vé, já, Jardim Que legal Vamos deixar aqui, ó, vamos deixar aqui para o rito lá Lá, lá para o joitinho, lá para o joitinho Olha os Estados Unidos Estados Unidos Agora, de qual? As dádives As dádives, da Argentina A Argentina é do MESC, é do MESC Ó MESCка é do Tv20, que é o pai? Número 20, número 20, no algum quão O quão? Camisa, né? O quão do 20º do time É, o quão do 20º do time É o quão do 20º do time O quão do 25º? É o quão do 25º? na Mata, Luísia, propaganda, Lisboa, Espanha, Costa Rica, Alemanha, Alemanha, também, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Horácia, Brasil, 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 Júnior, Deymar tá aqui, ó, Deymar, é a 17, é a 17ª figurinha do tipo. Sérvia, Lisa, Camarões, Gana, Uruguai, Coréia, isso, ó, isso, agora, agora, agora sim, ó, vamos botar quantos figurinhas no pacote, uma, duas, um, dois, três, quatro, cinco, opa, contou errado, hein? Vamos de novo, conta de novo, um, dois, três, quatro, seis, isso aí, vamos ser legal, página 12, dez, aqui, ó, Senegal, achou Senegal, é o número seis, onde tá o seis? tá aí, tá aí, tá aí, agora, agora, você tem que ter um papelzinho aqui, ó, você tem que tirar, ó, conseguiu, abriu, ó, tá vendo, agora você tem que colar, certinho, certinho no nome dele, certinho, ó, certinho, porque se colar, não dá pra descolar depois, aqui, ó, vou começar aqui por cima, ó, começa aqui por cima, ó, viu, colou certinho, colou certinho, tá, bate aqui, posso uma figurinha, número três, número três, qual país? Canadá, aqui, ó, Canadá, ó, no grupo F da Copa, página 52, é a próxima página, 52, ó, Canadá, vê se o nome confere, vê se o nome tá igual, Milan, Bono, tá certo, agora tira o adesivo, isso, número três, a gente tem que botar certinho, igual o retorno no verde, assim, isso, meu, ó, viu, vamos fazer o seguinte, vamos abrir todos os pacotinhos, depois a gente vai falar no final, sim, eu nunca pensei nisso, olha quem é isso aí, vê quem é, vê que é essa figurinha aí, é o time, ó, não, é um estádio, legal, pode abrir mais, tá gostando de abrir um pacotinho? mais um pacotinho, tem muita figurinha, tem muita figurinha, tem muita figurinha, e vem aí, Brasil Brasil, Brasil Brasil, quem é, quem é, quem é, Casimeiro, olha quem você tirou, olha quem você tirou, Messi, olha quem você tirou, tirou o Messi, o Messi filho, ó, ó, o Messi, o Messi é ralo, acabou os pacotinhos, oi do Brasil, quem é, quem é, quem é, o Fred, tem muita figurinha, olha o pacotinho aberto, acredito, o time do Brasil, o time do Brasil, já tiramos, quem tá aí, acredito, a bola, é raro também, isso aí, hein João, hein João, é a bola da copa, é raro, eu tenho um pacotinho, não tem tu, não, me dá aqui, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, não João, esse é o último mesmo, agora esse é o último, será que, será que vem, é o último, último dos últimos, depois vai ter que comprar mais, nossa, o João gosta, tem que tá craque agora, de abrir figurinha, nossa, nossa, que dito, João, normal e normal, normal, agora vamos fazer o seguinte, sabe o que vamos fazer, vamos separar agora as figurinhas por países, todas as figurinhas, aqui, 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 aqui os dois, mas isso é do mesmo país, não são não, isso aqui, isso aqui é da, isso aqui é da Croácia, isso aqui é de Portugal, então vamos botar aqui, Croácia e Portugal, deixa aqui, Croácia e Portugal, aqui é Espanha, Suíça, Portugal e aqui, isso aí, Austrália, já tô vendo aqui, Holanda, Holanda, e Holanda, olha o papai, o tipo de Brasil, Brasil, bota ali, Holanda, Holanda tá aqui, na Inglaterra, você tem um time, e já tem um escudo, de Gana, né, de Chegana, time da Tunísia, que já tá separando, muito bem, João, que time é esse aí, esse é, deixa eu ver, Bélgica, sei, Bélgica, sei, Bélgica, acho que é de novo, essa é França, França, tá aqui, a França, bota as últimas, isso aí era, Catar, isso aí é Polônia, do lado, isso aí, Polônia, Alemanha, Alemanha tá aqui, Alemanha, isso aí é, México tá aqui, isso, acabou, acabou, agora vamos começar a colar, né, vamos começar a colar, vamos botar na ordem do álbum, aqui no cantinho, tá de cabeça pra baixo, você até a figurinha, um, aqui ó, é da FIFA aqui ó, uma figurinha desse, dessa página, isso aí, aqui a tabela, os países, vira, não, nada, vira, ó, Catar, Catar, você tem que Catar, o Catar tá aqui, já falou Messi, Joaquim Correa, beleza, agora vira a página, tá acabando hein, tá acabando, vamos ver qual o próximo, Brasil, isso aí, que é a que veio de graça, é, isso aí, é o que é o Charles, é o time do Brasil, time do Brasil, um, tá acabando, dois, três, e quatro, e cinco, e o boleto também, ó o time aqui ó, vai, beleza, ó o Casimiro, tá ali em cima, ó o Brasil, tem pouco, mas, em breve, teremos muito mais, vai ver, isso aí, tem bastante, tá acabando, Coreia, tem umzinho aqui, que é o número oito, e depois tem uns especiais, e acabou, e ficou, e ficou, e ficou, e ficou uma repetida, né Jo, só embora, tchau, tchau, tchau,